Essa próxima se chama Aborto Mental Nomes criativos É sensual na fita Na fita Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Na, na, na Me disseram Que as coisas surgem de algum lugar Que nada surgem do nada E falaram Que o tempo é curto E que a vida se acaba Rapidez psicológica de ideia E da mente o amor do certo da cabeça A cabeça gosta O corpo é quem manda E a sentença se for mais E a sentença se for mais Eu descolho quando dizem que sou louco Por quem são loucos e eu sabe se for mais Eu insisto em dizer o que não devo Pois não vivemos em peças de atrás E a sentença se for mais Euonge a Sin новые Que o tempo é quem manda E assim desse ser legal E assim desse ser legal Obrigado, hein, velho Valeu, gente Valeu mesmo Lembrando que esse é o primeiro show Dessa formação da UAC Mera Gente, eu tô correndo desde janeiro Os caras entraram um pouquinho depois De fevereiro, março É o primeiro show que a gente tá fazendo com essa formação É uma honra que eu tô tocando pra vocês aqui Do lado de casa